Por toda a minha vida Oh Senhor te louvarei Pois meu fome é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu E me tira dessa sova E me leva até o céu Já vi fogo e terreno atas Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há perigos Não há perigos Nem perigos Que se enganchem Antes da sua voz Não há doença Nem culpa Que tem quem te perde Antes de nós E a tempestade Se acalma O amor Não há perigos Não há perigos Que tudo criou Por tua palavra É pura É tudo para o que me liguei Não há vermelhos, nem perda Que se mexem diante da sua voz Não há doença, nem culpa Que se encreende pé diante de nós E a tempestade se aclama Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é toda É tudo para os que me liguei É tudo para os que me liguei É tudo para os que me liguei É tudo para os que me liguei